Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jeans Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mike Zinn, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou a minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip E ooooh caramba! Esse moleque aqui, abre a boca Tá de aparelho! Quase um oito no lance Ganhou a batalha, ganhou o aparelho E mano, muita rima boa velho Parabéns! Duas vezes seguida aí né pai? É, duas vezes seguida, double kill Double kill! A sensação, me fala velho De hoje, um tanto de gente Não existe sensação viado, uma edição só com monstros Tá ligado? Mano, os caras eram tudo monstros Não tem um que você fala e caralho Aquele ali vai dar menos trabalho Não mano, era só o monstro Consegui levar o bagulho E eu tava mano, numa sequência muito ruim de batalha Mas não desisti do bagulho pai Você tava colando toda edição E não desisti do bagulho Agora eu to com confiança e vou voltar com tudo mano É nóis! Amanhã tem lançamento de Sem Saída Uma música muito importante pra mim, tá ligado? Que eu coloquei os moleque que começou comigo Brinquedo, Hokage, coloquei meu pai Fiz um videoclipe com os moleque muito brabo mano É uma música que eu to botando muita fé, de verdade Então acesse meu som Sem saída mano Ae, ganhou aí ó, beat do Ecologic Do Tibere e do Grizz Num EP aí que o Mikezinho vai soltar, certo mano? Especial aí com a Aldeia Gratidão aí a todos os produtores que estão fortalecendo mano Ganhou também o corta da BM Importados, tá ligado? Esse aqui ó, ganhou outra aqui na Cachola Gordão chefe mano, do EBS Também deu CD, mandou a camiseta dele, tá ligado? Máximo respeito família, de coração mano Tamo junto Melhor edição do ano, é sério Até agora é a melhor edição do ano Aguardem, aguardem a semana que vem Natalha de trio família Pei, pei, pum, pum Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões